Fala galera, tudo bem com vocês? Com o vídeo tudo certo, graças a Deus. Galera, hoje estou aqui ó, esse vídeo aqui vocês não conhecem, é um arrendamento. O meu primo arrendou aqui, daí eu vou cuidar pra ele aqui. E vai chegar o caminhão hoje, o caminhão chega hoje, daqui a pouco, daqui a pouco não, deixa eu ver agora, agora é quatro, ele vai chegar lá pra seis, seis e meia, já vai tá meio escuro já, aí eu tô arrumando aqui, eu tenho que abrir a cerca aqui pra ele entrar porque a porteira da rua mesmo, a porteira que entra pro pasto, ela tá com fala, a máquina passou e ficou só o barranco, daí o caminhão é grande e não dá pra entrar. E nesse caminhão tá vindo uma surpresa, eu vou, talvez eu conto nesse vídeo, se não eu vou contar só no próximo, pra vocês acompanharem aí. É uma surpresa bem boa aí pro canal, comemoração aos mil inscritos, ajuda nós aí, já tá com mil e quarenta inscritos já, vou dar uma mostrada aqui na mangueira pra vocês, mangueirinha boa, daí eu vim aqui ó, deixa eu virar a câmera aqui e mostrar certinho pra como eu tava falando pra vocês, eu já trouxe a cavadeira aqui, trouxe a caixa de chave que eu vou esticar esses arames, porque senão os bezerros é perigoso bater aqui e estourar, né? Aí tem que esticar a cerca tudinho, arrumar algumas coisas ali e deixar no jeito. Aí primeiro de tudo eu vou arrancar esse arame, deixa eu ver, vou cortar ele aqui, tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto